Pra falar de humor, nada melhor do que estar com o próprio Zappa, né? Mas eu já... Zappa, tudo bom? Por gentileza, só um minutinho. Vem cá, vem cá. Olha pra câmera ali. Vou roubar você um pouquinho, porque você tá ali, ó, uma fila enorme aqui. É, você vai se formar filas, né, você? Você é o cara que... É, eu tô roubando, na verdade, você... É muito famoso, né? 20 anos de sucesso de Gervasio, de Jandira... Na verdade, todos os nossos grandes escritores, né, sempre narravam momentos em que eles estavam depressivos, com problemas, amores e tal. Você também botou um pouco do Zappa lá no Gervasio, aquela dependência da mulher, aquela, sabe, cara ali... Aquela opressão, né? Exatamente. Cara, o homem é um oprimido de nascença, né? O homem que não nasce obediente à mulher, ele não é homem. Então, ele é um cara da metade do caminho, ou ele quer se igualar à mulher, ele quer oprimir. Porque a natureza da mulher é opressora, então eu acho que essa é uma beleza dos gêneros, né? Essa questão da última palavra, ser sempre do homem, sim, senhora, tal, aquela piada velha, tudo isso é o maior fato, a maior verdade mesmo. Algo bem a praça é nossa, né? Eu quero fazer sucesso igual você. E quero saber qual é a fórmula do sucesso. É sair do comodismo, do modismo? É, eu tenho uma frase até recente, que eu falo assim, eu tô sempre fora de moda. E eu acho que o fato de estar sempre fora de moda, de nunca querer me espelhar na moda, é que me faz estar eventualmente na moda. Então, pra você nunca sair da moda, é só você não cair na besteira de querer entrar nela, né? E esse, pra mim, é um ponto importante. A gente fica tão preocupado nas mimeses, na imitação. Você é um cara autêntico, você sabe que você vai chegar lá. Essa sua natureza consciente e segura, o cara que, pô, dá licença que eu tô chegando e chegou, chegou muito bem. Todas as festas que eu estive, uma. Esse é o meu colega Zapa, você lembra disso, Zapa? Lembro, lembro. Já chegou todo o todo. Faz filas enormes, fica me esperando, daqui a pouco tô recebendo várias aqui, enfim. Acontece, acontece. Eu fico muito feliz de veicular o humor e de ver o crescimento de profissionais como você, de saber que, querendo ou não, eu influenciei e tive influência da sua história. Acho que a relação humana, ela tá aí exatamente pra isso. Pra gente pegar os bons e os maus exemplos e conviver com essas diferenças, gritar essas diferenças e dizer pra todo mundo pra que viemos, né? Então, vamos encerrar, então, com uma pergunta que é a que eu quero saber, que eu tô mais curioso. Você tá fazendo 40 anos hoje, certo? Bem. Você já tá entrando ali na zona de perigo. Qual? Né? Você já tá preparado pro exame de próstata? Como é que tá? Ah, sim. Eles estão estudando fazer uma venda da minha virgindade e leiloar isso na internet e tal. Então, a gente tá fazendo um negócio... Porque, assim como o livro, a gente faz um evento grande e tal. Mas, gente, aproveitando a televisão, vamos largar esse preconceito e realmente tratar esse assunto com seriedade. Milhares de homens, uma multidão de homens morrendo por preconceito no país, que ainda não inventaram o tal do scanner, o raio-x. Façam o exame do toque, sim. Ninguém vai deixar de ser macho por conta disso. É um assunto até bom pro humor sempre abordar. Tem várias piadas que a gente pode fazer piada por minuto com isso. Mas é um assunto sério e a televisão melhor do que nada pra vincular contra o preconceito, né? Ótimo usar o humor pra falar de um assunto sério. Parabéns, Zapa. Muito obrigado. Muito sucesso pra nós. Abração. Sala News. Valeu.